Ok, voltamos no passado, deu uma... um... rebobinou a fita, legal. Sr. Divaldo, obrigado por ir esperando pacientemente. Eu tá com o que você gosta de chá long? Ah, sim, não faço melhor, o que é isso? Qualquer coisa está bom, muito bom, muito bem. E ele coloca a temperatura da chaleira em 95 graus. Cara, o que que... meu Deus, cara. Ah, velho, agora é hora de pegar o bule de chá. Cada vez que passa... cada dia que passa eu me arrependo mais de jogar esse jogo, pelo nome de Deus. Você realmente faz isso de forma perfeita, não é? É claro, dorme melhor quando eu estou fazendo chá para os outros. Mesmo que não seja uma especialista em chá. Nesse caso você ficará ainda mais impressionado. Ah, talvez eu fique. Yuri pega o bule e começa a medir as folhas de chá. Para minha surpresa, ela até mesmo começa a cantarolar. Deve estar de bom humor. É mesmo? Sim, né? Ela fez aquilo lá. Então, beleza. Acontece que não é algo tão difícil de se fazer. Ao menos quando é você que está por perto. Ah, isso é ótimo, Yuri. Se não, só não se esforça demais. Esforça muito, inicial. Você está sempre se preocupando comigo, Otaku-Go. Isso é tão adorável. Isso... Yuri não estava brincando. Eu nem mesmo sei se consigo acompanhar isso. Eu observo Yuri servir uma xícara de chá para cada um de nós. Otaku-Go, eu tenho outro pedido. Você se portaria se não sentássemos no... Não, mas beleza. Eu ainda não entendi. Cara, que dia é no jogo? Segunda, sexta, quinta, não sei. Meu Deus. Tá. Ah, por quê? É um pouco melhor para as minhas costas. Posso ler as minhas costas contra a parede. Posso ler as minhas costas contra a parede em vez de ficar curvada sobre a minha mesa. Ah, sinto muito, não percebi. Não se preocupe. Eu tenho dor nas costas frequentemente e agora um carro passando. Pelo amor de Deus. Então, faço o meu melhor para lidar com isso. É mesmo? Imagino qual seria o motivo. Provavelmente por causa dos meus... Ah. Dos... Opais. Meus. Da sua postura, certo? Sendo curvada enquanto eu lê... Sim. É, já sabemos que é por causa dos opais. Eu tenho uma postura de leitura horrível. Então é por isso que devemos sentar no chão. É justo. Eu vou pegar o livro. Eu pego o livro da minha mochila. Ah, eu vou também... É um saco de pequenos chocolates. Eu os pego, já que ficaram ótimos com o chá. Yuri e eu nos sentamos contra a parede, com as xícaras ao nosso lado. Como se estivessem em sincronia, assumimos a mesma posição de leitura que da última vez. Cada um segurando metade do livro. Exceto que dessa vez, nossos corpos estão ainda mais colados um no outro. Não consigo enxergar muito bem. Yuri desliza para o lado até que nossos homens estejam se tocando. Como eu vou, vou me focar na leitura desse jeito. Yuri sempre foi fofa, mas não é muito fofa. É, foi fofa, mas... Né? Quando ela está sendo menos apreensiva, é mais do que consigo lidar. Sua xícara e Yuri me entrega a minha xícara de chá. Segurando com a minha mão, que não está com o livro, eu acabo ficando em uma posição que fica ainda mais difícil de me focar. Porque agora preciso me preocupar em não tocar acidentamente nos peitos dela. Oh, yeah! Enquanto isso, Yuri ainda não notou nada. Ela está com a sua expressão intensa de leitura e só consigo imaginar que o mundo da sua volta desapareceu. Eu uso toda a minha força de vontade para me focar na leitura. Que não vai conseguir. Após alguns minutos, eu finalmente consigo relaxar um pouco. Eu coloco a xícara de chá entre as minhas pernas e tento abrir o pacote. Ah, sinto muito. Eu solto brevemente o livro para terminar de abrir o pacote. Pode pegar quantos quiser. Ah, está tudo bem. Não vou querer nenhum. Ah, tem certeza? Bem, se eu tocar neles, então posso acabar manchando as páginas. Ah, você está certa. Nem mesmo pense nisso. Sinto muito. Não me esqueça de se desculpar. Eu vou segurar o livro, tudo bem? Tenho certeza? É claro. Opa! Coisinha nova. Yuri abre o livro com ambas as mãos. Ela o segura de forma que eu não tenho dificuldade em ler. Mas, como resultado, o braço esquerdo dela está praticamente apoiado em cima da minha perna. Bem, nesse caso, Yuri já está novamente focado na leitura. Eu pego um chocolate e coloco em minha boca. Na minha boca. Então, eu pego outro chocolate e o segundo na frente de Yuri. Ela nem mesmo tira os olhos do livro. Ela simplesmente abre seus lábios como se a situação fosse completamente natural. Mas significa que eu não posso parar aqui. Eu apenasamente coloco o chocolate na boca dela. Sem mais nem menos, Yuri fecha seus lábios sobre o chocolate. A expressão de Yuri, de repente, muda. Você acabou de... Yuri me olha como se precisasse confirmar o que acabou de acontecer. Beleza, né? Otakugo, sinto muito. Acho que eu não deveria ter feito isso. Ah! Yuri começa a respirar ofegante. Eu... Eu não consigo. Otakugo, de repente, Yuri agarra meu braço com força e me empurra. Eita, véi! Minha chigarra de chá acaba caindo. Ok. Otakugo. Meu coração... Meu coração não quer se acalmar, Otakugo. Eu não consigo me acalmar. Não consigo me focar em mais nada. Ah, cara, eu tô sentindo que vai. Dá merda. Consegue sentir outra coisa? Yuri, de repente, coloca minha mão contra o peito. Meu Deus! Gada! Gada demais! Gada, 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 gada! Gada demais! Que isso, véi! Por que isso está acontecendo comigo? Sinto que estou perdendo a cabeça. Eita, véi! Eu não consigo fazer isso parar. Isso até mesmo me deixa sem vontade de ler. Eu só quero... olhar... para você. Ah, véi, véi, só vai ficando... Rá, rá, rá. Eita, véi. É hora de compartilhar os poemas. É, obrigado, Mônica. Você me salvou. Obrigado. Ah, não é isso aqui, né? Ah, vamos pular. Isso está bem bacana, bem sim. Vamos pular isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Eu ainda acho que... participam... Ah, estou falando sobre o poema. Que eu tenho como esforçar. Se quer dizer, tá? Não, vamos pular, né? Ah, tá... Não sei... Eita, véi. Não sei mais como dizer isso, mas tem algo que vem me preocupando. Yuri tem agido de forma estranha ultimamente. Você só está aqui há alguns dias. Então pode não acabar o que estou querendo dizer. Mas ela normalmente não é assim. E ela sempre foi quieta e educada e atenciosa. Coisas assim. Tudo bem, isso é realmente embaraçoso, mas estou me forçando a engolir o orgulho. A verdade é que estou realmente preocupado com ela. Mas se eu tentar falar com ela, ela ficará novamente com raiva de mim. Eu não sei o que fazer. Eu acho que você é a única pessoa que ela irá ouvir. Não sei porquê, mas por favor, tente fazer algo. Talvez possa convencê-la a conversar com um terapeuta. Ah, por causa dos... Entendeu? Eu sempre quis tentar ser a melhor amiga da Yuri. E realmente me dói ver isso acontecer. Eu sei que vou me odiar mais tarde por admitir isso. Mas no momento, eu não me importo. Eu simplesmente me sinto tão impotente. Então, por favor, veja se você consegue fazer algo para ajudar. Não quero que nada de ruim aconteça com ela. Eu farei cupcakes para você se for preciso. Então, por favor, tente fazer algo. Enquanto a Mônica, não sei porquê, mas ela tem agido bem evasivo quanto a isso. É como se ela simplesmente quisesse que nós ignorássemos isso. Então, eu estou bravo com ela agora. E é por isso que eu estou falando com você sobre isso. Não deixe ela saber que eu escrevi isso. Basta fingir que te dei um poema muito bom, tudo bem? Estou contando com você. Obrigado por ler. Eita! Começou. Eu mudei de ideia. O que? O rosto da narizou que sumiu. Bele, eu ignoro tudo o que você acabou de ler. Não tem sentido de entender tentar fazer algo. É culpa da própria Yuri que ninguém gosta dela. Você está me ouvindo, Taku? Se você passasse mais tempo com a Mônica, todos esses problemas desapareceriam. Yuri e eu somos perturbados demais para alguns, para alguém tão maravilhoso como assim. Como assim, velho? Pense apenas na Mônica daqui em dia. Apenas Mônica. Não, apenas Mônica não. Just Mônica é o caramba, cara. Não, pela... Não, não. Eu disse... Just Mônica, aqui não. Aqui não é Just Mônica. Aqui é Just Sayori ou Just Natsuki. Mônica é o caramba. Apenas Mônica é... O cara é... Apenas Mônica não, velho. Cara, eu vou tomar um susto. Estou vendo, cara. Apenas Mônica? Vai, dane-se. Apenas Mônica. Ok. O que acabou de acontecer? Tá, Mônica. Vamos lá, Mônica. O cara já está tudo ferrado mesmo esse jogo. Taku, eu acho que você viu algo mais cedo que não deveria ter visto. Não queria te falar... Ter que falar isso, mas acho que não tem escolha. Você está ficando perigoso e você passar tanto tempo com a Yuri. Então... E eu não sei porquê, mas ela parece ficar facilmente animada quando você está por perto. Animada quer dizer... Ah, que negócio. O que não seria um problema. Mas quando a Yuri fica muito animada, ela encontra um lugar para se esconder e começa a se... Xuxi, como a faca do bolso. Ah, por causa de não, o YouTube me ferra, cara. Isso não é meio perturbador? Até mesmo traz uma faca diferente para a escola todos os dias, como se tivesse uma coleção. Que na verdade ela tem, que são muito bonitos. Tem lá no site da Tinsawad, então beleza. Quer dizer, isso com certeza não é porque ela é depressiva. Acho que ela se sente algum tipo de prazer com isso, cara. Ela tem cada... Ela tem fetiche por... Por aquilo, né, cara. Beleza. Tá, talvez até seja alguma coisa... Eu também me ferra. Cara, eu não quero perder meu canal, então eu não vou falar as coisas. Mas o ponto é, você tem deixado ela assim com mais frequência. Eu deixei, não fiz nada. Ela que fez por vontade própria. Não estou dizendo que é a sua culpa. Mas é por isso que tive que explicar isso para você. Então acho que se você mantivesse distância, isso provavelmente seria melhor para ela. Enquanto isso não, fique tímido em passar um pouco mais tempo comigo. Eu não vou ficar contigo não. Eu prefiro ficar com a Natsuki. Por causa que tu já matou a Sayori. E eu prefiro ficar com a Natsuki. Entendeu? E é nóis. Eu pelo menos tenho a cabeça no lugar. E se... Como tratar... Eu sei como tratar as coisas no meu corpo. Não sabe não. De qualquer forma... Eu trabalhei muito, muito duro nesse poema. Então espero que seja o efetivo. Aqui vai. Que... Si, às vezes a mente me assustou. Eu só estou tentando... Cara, eu vou ficar por aqui. Cara, eu vou terminar o vídeo aqui. Falou. É nóis. Pelo amor de Deus, velho. Falou. Falou. E aí